Conforme a, inciso quinquagésimo, estadual 161-2020-AVOS, pode-se afirmar que o tempo de contribuição ao RPPS-GO, em que o segurado ativo esteve afastado ou licenciado, sem direito à remuneração, será objeto de averbação, mediante a declaração de contribuição emitida pela Goiasprev. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 28. O tempo de contribuição ao RPPS-GO, em que o segurado ativo esteve afastado ou licenciado, sem direito à remuneração, será objeto de averbação, mediante a declaração de contribuição emitida pela Goiasprev.